Oh mamãe, eu tenho culpa de fazer você chorar Oh mamãe, os seus conselhos eu não soube escutar Oh mamãe, estou cansado de viver assim sozinho Oh mamãe, como eu queria ter agora os seus carinhos Oh mamãe, os seus conselhos me levavam para o bem E sem você mamãe, eu não sou ninguém Mas não soube escutar Oh mamãe, quando estou triste e me vejo no espelho Me arrependo, não ouvi os seus conselhos Peço para me perdoar Oh mamãe, quando estou triste e me vejo no espelho Me arrependo, não ouvi os seus conselhos Peço para me perdoar Oh mamãe, em nossas vidas somos fáceis de errar Mas é tão fácil um ao outro perdoar Me perdoe, minha mãe E se não me perdoar Me perdoe, minha mãe E se não me perdoa Você não pode me perdoar